Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Dragon Ball FighterZ Isso mesmo, vamos continuar o nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Saiyajin nível 3 Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei Vai aí na descrição, você vai encontrar o link pro grupo do WhatsApp Você vai encontrar bastante links importantes E galera, vamos continuar nosso modo história aqui Deixa bastante comentário, bastante compartilhamento Bastante like, velho, pra dar uma ajuda pro canal E vamos aqui para o sexto mapa Deixa eu ver o que a gente vai fazer Quem é esse daqui? Isso aqui é batalha, inimigo Tal, vamos ver quem é o chefe daqui Batalha com o chefe é o Goku Beleza, então vamos aqui A gente tem 20 jogadas pra fazer Vamos primeiro enfrentar o Vegeta O clone do Vegeta Do Yanchi e do Tenshihan E vamos lá Pra nossa primeira jogada O gráfico tá muito lindo desse jogo, velho Nossa, estou meio surpreso por terem feito um clone meu É, realmente né, você é muito fraco Isso quer dizer que a força Red Ribble me acha poderoso e útil Espera, isso não é bom Eu não deveria ficar feliz com isso Eu não tenho treinado muito Então vou me ferrar Se não levar isso a sério Tipo, seria bem ruim perder para o meu próprio clone Mas já que é meu clone Acho que tudo bem E com tudo Vou dar um stabeth nesse clone E mostrar que o Yantia pode vencer a si mesmo Mano, ele é muito inútil, velho Até o Kuriri é mais óleo que ele, velho Vamos lá Vamos lá Será que é só batalha ou é mais um dos tutoriais, né, velho Vai saber, né Get ready Fire it out Eu vou pra ataque Ah, errei, errei Nossa Errei Ele defendeu Vou sufocar ele aqui Toma, pegou Vou dar nem boi para esse maluco, velho Yantia versus Yantia Calma aí, Joe Ai, me pegou Ah, é? Errei Velho, que cara chato Defendendo tudo, mano Pega essa Boa O especial dele é bem legal, velho Olha só Ai, eu saí da defesa Toma Boa Agora vem o Tichin Han Vamos chamar o Buu? E agora o meu super poder Transforme-se em chocolate Transforme-se em chocolate Boa Foi até rápido essa daí Boa Então, menino Eu quero ver a história Eu quero que ele foque um pouquinho mais na história, velho Tira essas lutas de necessária E vamos para a história Beleza Aqui já ganhamos Agora vamos enfrentar aqui o Kuririn O Kuririn e o Piccolo Vamos lá Já fizemos duas jogadas Boa Espero que seja rápido também Eu só acho muito... Como eu posso dizer O level é muito fácil, velho Desse... Desse modo história Deveria ser um pouquinho mais difícil, velho Porque o jogo é bem dinâmico, mano Então eu esperava um pouco mais de dificuldade Sinceramente Olha, eles nem se mexem praticamente, velho É só mais na hora Quanto é... Quanto é o chefe mesmo Ou contra... Alguém relacionado à da história mesmo Enquanto esses clones Eles não fazem quase nada Nossa, você só vai ficar na defesa, John Então toma Ai, errei o especial Pegou Boa Kamehameha Ai, ai Toma O Yanchi é legalzinho de jogar com ele, velho Ele é rápido O bom dele é que ele é rápido Toma Ai, ele me pegou ainda Boa Derrotamos Beleza Já vamos aqui Já vamos também Estamos focados, velho Para a gente Passar o mais rápido deles Beleza Agora aqui Ai, agora vamos enfrentar O Ginyu Vegeta E Tem Shiham, velho Vai ser uma luta boa agora Vamos lá Vamos derrotar esses clones, velho Quanto mais clones a gente conseguir derrotar Durante o nosso percurso Melody, ó Uma que a gente vai subindo de level, né Vai upando os personagens E outra KJ também vai desbloqueando as habilidades Vamos lá Kamehameha Ai, não, não, não Boa Toma Boa Um já foi Lá vem o Vegeta Vegeta Vamos, Goku Ai, real Sequência Kamehameha Ai, velho Toma Peguei Toma Super Kamehameha Nossa, velho Arregação Lá vem o Vegeta Boa Errei a senhora Sequência E Toma Ele nem viu da onde foi Da onde foi localteado, velho Sai daqui Ai Nossa Você não vai nem ver da onde você vai ser localteado, meu parceiro E ainda vou emendar o poder dos três Nossa, velho Destroyer Olha esse poder, mano Você é doido, velho Arregaçamos Reforço Zine de vitória Boa, pra gente ganhar mais dinheiro É a moeda do jogo Boa E agora vamos ver pra onde a gente vai E aqui é Beleza Vamos enfrentar mais clone, velho O que mais tem nesse mapa é clone, mano Meu Deus, velho Mas tá bom, tá bom Vamos lá Vamos derrotar A história ainda não começou Nesse mapa ainda, velho Vamos, vamos Vamos derrotar Pelo menos a gente estamos focados Tentamos derrotar eles o mais rápido possível Boa Boa Isso aqui é pra gente aparecer atrás dele E já vamos andar com o Kamehameha do Goku Boa Beleza Concluímos o treinamento aqui Agora é só derrotar ele Toma Já comecei bem Já vou pra cima Não pegou, velho Ai, não, velho Oi, doeu, doeu Toma Peguei Ai, ele que me pegou O Kamehameha Caiu Vem a Vegeta Receba Toma 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 Calma Agora Boa Vou tentar derrotar ele com o ataque supremo Toma Toma Peguei Vai, agora foi Boa Super Kamehameha E foi Foi mais um Oh Destrutivo Boa Ganhamos mais Zeni Que é a moeda do jogo Beleza Agora Falta poucos Agora vamos enfrentar mais vocês E depois temos que salvar o Piccolo ali A gente salvando o Piccolo Com certeza ele vai vir pra nossa equipe Aí sim Aí vai ficar legal A gente vai ter mais personagens desbloqueáveis Pra nossa equipe, velho Aí dá pra O Piccolo Se não me engano Ele tem um Uns ataques legais Boa Erramos Boa Erramos Peguei Boa É bem forte, né Velho Boa Eita Defendi Ufa Asserte com golpe especial carregado Ah, entendi É assim Ele quer que acerte com golpe desse Assim Calma aí Não saiu Ele quer que acerte com golpe dele Assim Aí E agora Acerte com um super ataque Nossa, velho Boa E agora Vamos derrotá-lo Finalizo Finalizo derrotando o inimigo Ok Peguei Ai, quase que eu acertava o outro Peguei Ai, agora vai Boa Toma Ai, ai, ai Era pra me ter finalizado com o Kamehameha, velho Eu não consegui Ai Ai, eu peguei Toma Peguei Boa E foi de novo E foi de novo pro prédio Destrutivo Final destrutivo Boa Aí sim Vamos lá Vamos lá Agora vamos tentar libertar o Piccolo, velho Beleza Aqui, ó É isso? É não É mais um Eu pensei que era Ah, é mais um tutorial, velho Eu pensei que A gente libertaria o Piccolo, mano Vai fazer o que, né? A gente tem que derrotar todos os inimigos do mapa, velho Mas a história nesse episódio ainda não fluiu não, velho Ainda não fluiu não Só aquele primeiro diálogo lá do Yantia contra o clone dele Mas, né Eu acho que vai fluir agora Quanto a gente chegar no chefe Que é o clone do Goku Vamos lá Vamos lá Vamos derrotar a Lady's Lopes Boa Ai, não, 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 não Toma Toma Peguei Toma Arregaçamos, velho E lá vem o Gniu Eu não vou dar o oi pra ele também, não Já vou acertar o de começo Vou mandar ele lá pro outro mapa Toma Ai, não foi? Aí, aí, você de perto Peguei Peguei Toma, seu verme Tem mais um, lá vem o Nappa Toma 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 Agora sim, a gente já consegue derrotar ele Já era Perfeito Perfeito Boa Destrutivo Fim destrutivo Ok Vamos lá Agora sim a gente vai pro chefe Eu acho que aqui a história vai fluir agora, velho Não é possível Só tem ele, não é? Deixa eu ver É, só tem ele Eu já vim nessa cidade Eu já vim aqui Vamos só vim nos locais Que eu acho que ainda não andei Não, já andei sim É, não tem nada nesses locais, não É, agora é só ele mesmo Vamos lá Vamos lá Eu acho que a história vai fluir um pouco agora Ah, agora sim Finalmente, né? Olha, é o Piccolo Goku Goku Atrás de você Eita O clone Esses aí são fortes, pelo jeito Não dá pra andar por aí Dois minutos Sem esbarrar Num desses clones Bom Eu sei que Eu sei o que eu tenho que fazer Demorou, fi É, o clone agora deles é forte, velho Tomara que tenha uma luta legal, velho Tomara, velho Tô torcendo Você está pronto? Peguei Boa Ah, boa Peguei Peguei Toma Peguei Peguei Aí Lá viu Piccolo Doeu Doeu Peguei Boa Vem Piccolo Vem, vem Bovão Vem, vem Nossa, regaçamos Quem é o próximo é o céu Ai, errei o especial, velho Mano Vai ficar assim não, Joe Boa, Goku Ai, errei Calma, muita hora nessa calma Máximo power Peguei Toma, super Kamehameha Na cara, velho Mano, ele não morre não, é? Ai, ai Toma Ufa, derrotamos Vamos ver se a história vai andar agora, velho Pronto, finalmente consigo me mexer de novo Que bom que você está bem Mas tenho que dizer O que as coisas pioraram um pouco Se você está falando das ondas daquele negócio de conexões Eu já sei de tudo Mas eu nem... Olha, eu prefiro não ouvir suas explicações Foi bem fácil ler sua mente Você leu a minha mente Você leu a minha mente? Sabe, Piccolo, costumava ser caminho Ler mentes é normal para ele Ei, o que mais vocês vêssem a minha permissão, hein? Não me diga Você viu memórias minhas tomando banho, não viu? Talvez eu tenha visto algo desse tipo, meio... É tanto falatório E daí? Como assim? Você não respeita a vacidade de uma garota? Espera, porque tem um Namekuseji, hein? Porque um Namekuseji teria interesse em uma garota mesmo, Bulma? Espera aí Você não estava um pouco velha para ficar se achando de garota? Eu não sou velha! Pelo menos agora sei como andam as coisas Goku, espere Então você está conectado ao Goku Olha, você realmente está em maus lençóis Mesmo assim precisamos de você agora Mais do que nunca Vou me juntar à luta agora Farei o que puder para ajudar Beleza Piccolo entrou para a nossa equipe Aliado salvo, Piccolo Está disponível no menu de jogadores Ok, vamos lá Como que é editar Vamos tirar Deixa eu ver quem eu vou tirar Vamos tirar O Majin Bu E vamos colocar o nosso amigo Piccolo Vamos tirar o Yantia E vamos colocar O Majin Bu Não, se bem que eu gosto do ataque do Yantia Não, vou colocar o Teixi Han Boa E agora vamos aqui Reforço de ataque Reforço de Ki Regeneração de vida Eu vou tirar Regeneração de vida Os oponentes são muito fracos Você é doido Vou colocar reforço de Zenin Ou seja Moedas Dinheiro Toda vez que a gente ganhar A gente vai ganhar um pouco mais de dinheiro A gente estamos aqui O que é isso aqui Tutorial 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 Batalha contra o chefe E tutorial E batalha Tá Vamos encerrando por aqui Galera Eu sei que a história não andou muito Mas a culpa não é minha A culpa foi aí do Do jogo Que jogou muito Muito Batalha contra clone Beleza Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Deixa bastante comentário aí Se gostaram Galera Deixa bastante opções aí também Vou encerrando por aqui Valeu Tamo junto É nóis Fui Tchau